Olá, gente aí de casa, tudo bom com vocês? Eu sou Tiago Arrigoni e hoje nós vamos de podcast no Medusa Digital. Hoje a gente veio destrinchar um livro muito importante, que causou muita polêmica e deixou a gente extasiado na sala de aula durante os debates da professora Elisabeth Nath. O livro é 24 barra 7, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do autor Jonathan Crick. Realmente é um livro que veio de um assunto muito relevante para a nossa sociedade atual e deixou a gente bem impactado com o que o autor vem falar no primeiro e no segundo capítulo, que serão os que nós vamos analisar e debater. E para isso a gente trouxe algumas pessoas aqui que nós vamos expressar pontos de vista diferentes sobre o primeiro e o segundo capítulo do livro. Vamos lá? Tudo bem, Guilherme? Tudo bom, Tiago. Primeiramente eu gostaria de falar que estou muito agradecido de estar aqui participando com vocês e gostaria primeiro de destacar que essa obra do autor Jonathan Crick é uma obra que tem muita relevância para a nossa área de comunicação. Tá lida! Como vai? Olá, Tiago. Tudo bem? E é muito interessante ressaltar também que o nosso autor, ele é crítico de arte, professor de história da arte na Universidade de Columbia em Nova Nova Iorque. Então ele tem cacife para falar sobre o assunto. Amanda? 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 Ei, gente, tudo bom? Então, obrigada pelo convite e eu estou colocando grandes expectativas a respeito desse debate porque gerou grande polêmica na sala de aula, então eu espero que aqui a gente também consiga criar a repercussão que esse livro merece. É uma verdade na nossa cara, né? Sim, ele foi doloroso ler esse livro porque foi como um tapa que eu recebi de tantas verdades que ele joga assim para a gente. Isso aí, já como diria Ricardo Boixá, vamos tocar o barco, né gente? Vamos lá. Vamos lá. O autor, ele começa com um ponto assim, bem interessante, colocando o pardal, o pardal de coroa branca. E a gente que começa a ler o texto, a gente fala, meu Deus, onde é que vai encaixar esse pardal? E como que o autor está falando de capitalismo pardal, mas aí a gente vai mergulhar aqui agora e vai começar a entender. Ele destaca assim, diferente da maioria dos outros pássaros, o pardal de coroa branca tem capacidade extraordinária de permanecer acordado por até sete dias durante as migrações. Ele fala que algumas universidades também estudaram esse pardal com o intuito de saber como ele conseguiria ficar? Conseguia ficar sete dias sem dormir. Ele saía do Alasca, ia até o norte do México, cerca de 4.300 quilômetros, sem parar, apenas se alimentando. E foi uma pesquisa para eles saberem como ele poderia introduzir isso aos seres humanos, os soldados. Seriam super soldados, na verdade, né? Sim, seriam super soldados com a capacidade de enfrentar batalhas sem dormir e isso ajudaria muito porque o sono para o capitalismo é visto como algo que te atrapalha, uma perca de tempo, né? Ele vê, o autor vê como uma forma de estimular a vigília. A ciência pretende reduzir a necessidade do sono no nosso corpo. Então era o que eles estavam buscando, é produzir super soldados, não é, Amanda? Exatamente. Apesar do sono ser uma necessidade fisiológica do ser humano, para o capitalismo ele vem a ser um desperdício, uma falta de produtividade. E para os soldados em si, enquanto está acontecendo uma guerra, os soldados vão dormir porque estão cansados. Então, para os soldados seria bom. E também tem uma parte importante do livro que ele fala que é nas regiões onde tem noites muito longas, assim as pessoas poderiam ficar acordadas mais tempo, trabalhando e aprimorando ainda mais o capitalismo. Gente, mas você já pensou um super soldado? É alguma coisa assim, é um super soldado que eles estão tentando... Agora você imagina um soldado que não dorme, Guilherme? Imagina um soldado que não dorme? Eu acho que o... Eu acho não, eu tenho certeza que o exército vai assim... Não consigo imaginar, não consigo imaginar. Então, eu acho que esse ponto de vista dos soldados é que os Estados Unidos sempre teve essa história de ser a grande potência no mundo. Então, eles tentam inovar na sua questão militar, principalmente no exército, em vários aspectos. E isso é outra amostra de quanto eles gastam o poder financeiro deles na questão de buscar melhorias para a questão militar que eles têm. Então, é uma amostra disso. Essa parte de falar dos soldados, super soldados, é um grande exemplo disso. Até mesmo porque os Estados Unidos, ele é um país bem capitalista, né? Então, a questão aqui que o autor está trazendo é exatamente isso. Mas isso tem uma consequência, né, Thalita? Não é à toa que eles querem fazer super soldados. Mas esse que é o problema, Tiago. Eles têm os recursos, mas não querem gastar esse dinheiro o que eles têm com esses recursos. Então, eles querem que os soldados não durmam para que eles possam ter ali homens quase máquinas. Homens quase máquinas. A maquinização do ser humano é uma coisa meio triste de se ouvir, né? Porque, afinal de contas, o ser humano não é uma máquina, exatamente. O ser humano, ele tem necessidades, ele tem... ele precisa dormir, ele precisa comer. E se você, tipo assim, priva ele, de certa forma, do seu sono, que é uma necessidade, você vai causar sérios danos a ele. Seria bom, por um lado, para o capitalismo, para o mundo desenvolver mais rápido, para a globalização, mas, ao mesmo tempo, seria muito prejudicial aos seres humanos. E, com relação aos soldados, é uma coisa até triste, porque se você vai colocar soldados que não dormem, você, então, vai ter 24 horas de guerra, 24 horas de tiroteio. Mas a questão é como o autor fala, dos lucros. Porque o governo prefere gastar menos com pessoas que possam lutar do que com máquinas ou armas automáticas, que são muito mais caras para serem produzidas e tem que comprar de países que cobram muito caro. Talita falou tudo, porque o autor, ele vai falar bem assim, que eles estão tentando cada vez mais a eficácia de aparatos e redes não humanas, ou seja, tentar tornar humanos não humanas, porque será mais fácil do que comprar máquinas. E o sistema acaba induzindo, né, o ser humano a se tornar uma máquina. Sim. Qual é o plano, entre aças, maquiavélico, Guilherme, que o autor vem trazer aqui? É, então, essa parte que ele fala dos soldados é que é a questão do sono. Eu entendo que você criar um soldado sem, aqui é o que fala, é o soldado sem sono, seria o precursor do trabalhador ou do consumidor sem sono. Mas no sistema nada é por acaso, tudo tem uma intenção. Então, a intenção começa com os soldados, né, e depois pressupõe de que é o antecessor de um trabalhador ou de um consumidor sem sono. Agora, você já pensou, o soldado sem sono, ele vai ter um resultado muito melhor naquilo que ele foi colocado para fazer, um trabalhador sem sono vai produzir muito mais ao sistema e um consumidor sem sono vai consumir aquilo que o trabalhador produziu. Ou seja, o trabalhador é consumidor e trabalhador ao mesmo tempo, na maioria das vezes. Então, ele faz o sistema e alimenta o sistema, mas isso aí a gente vai ver mais para frente. A gente já vê isso atualmente, né, com as redes de fast food, que trabalham 24 horas por dia com drive-thru e tudo mais. Até mesmo farmácias estão trabalhando assim, supermercados. E se a gente sai, tipo, da balada ou alguma coisa do tipo e não encontra um fast food aberto, a gente fica revoltado com a situação. Acho um absurdo. É, exatamente. A mesma coisa do shopping, fechar o domingo, a gente chega lá no shopping e fala, por que que está fechado? Sim, se as coisas fecham muito cedo, você fica revoltado porque você precisa estar ali, você precisa consumir. E é por isso que existe a internet também, que faz você consumir muito mais durante muito tempo. E uma coisa que o autor coloca no livro, que eu gostaria de ressaltar, é que isso, no caso, iria se tornar um estilo de vida. Porque para muitos viraria, e para muitos viraria uma necessidade. Já pensou? Começa sem ganhar com um estilo de vida, ficar sem sono. Depois vai se tornar uma necessidade. E isso é preocupante, preocupante, porque a gente deixa de ser humano. Exato. Vai ficar sem a nossa humanidade. Já pensou todo mundo, máquina. E a gente consumindo. Uma coisa que eu achei interessante também, Thiago, é que o autor, ele fala que no fim dos anos 90, um consórcio espacial russo, europeu, anunciou que construiriam e lançaria satélites que refletiriam a luz do sol na Terra durante a noite. E numa altitude de 1.700 quilômetros, cada satélite espelho com 200 metros de diâmetro teria capacidade de iluminar uma área da Terra de 25 quilômetros quadrados. Quando eu li isso, Thalita, eu confesso que eu achei que teoricamente isso iria funcionar. Mas não é teste, eles fizeram um teste, isso é realidade. Já pensou, Amanda? Um satélite... A gente não vai dormir mais não, gente. Sério mesmo. E é exatamente esse o objetivo deles, né? Porque fala aqui que quer iluminar área com pouca luminosidade e... aqui. O projeto visava fornecer iluminação para exploração industrial de recursos naturais em regiões remotas com longas noites polares, tipo, como, por exemplo, na Sibéria e no leste da Rússia. E aqui o autor vai destacar que eu grifei e eu achei essa parte fenomenal. Permitindo atividades ao ar livre dia e noite. Ele fala aí também que inicialmente, como a Amanda leu, eram lugares remotos, tipo, que não haviam possibilidade, tipo, de trabalhar à noite. Mas depois tiveram ideia para grandes metrópoles também, de colocar esses satélites em grandes metrópoles para que iluminasse o dia e fizessem poder fazer tudo durante a noite, mas como se fosse dia. Ah, o autor vai falando também aqui. Iluminação noturna inteira, regiões metropolitanas. Calculando que se reduziram os custos de energia da iluminação elétrica, o slogan da empresa era luz do dia à noite toda. Imagina, e a gente acabar não dormindo por causa da claridade. Contraposto, as pessoas que falaram contra essa proposta falaram que é um direito humano da gente dormir. É um direito de todo cidadão, né? Ter à noite. E poder ver as estrelas, né? Mano, mano, se os animais, eles dormem, isso é dos seres vivos. É uma necessidade biológica, mudaria toda a cadeia. Tudo, tudo, tudo. Porque nós não somos máquinas. Teria um grande reflexo na vida da população em geral, né? Sim, e a gente tem... Um exemplo que foi falado durante os debates na sala de aula, que agora vem à memória, é sobre os frangos dos abates, das grandes, de que eles não dormem, Thalita. Eles não dormem. Do momento que eles nascem até o momento que eles são abatidos, fica uma luz em cima deles e eles ficam comendo ali o tempo todo, estimulando eles a comerem. Eles não dormem para o desenvolvimento deles ser mais rápido. Chegaram até a comentar que é cerca de 30 dias, né? Para o abate. Já pensou? O tempo natural de um frango crescer seria muito maior do que esse. Muito, muito. Um frango na roça, por exemplo. Mas na granja, por ser induzido, o crescimento dele é super rápido e é ali 24 barra 7 mesmo. Gente, agora... Olha, nós somos os frangos. Porque eles estão tentando inserir a gente para trabalhar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É incrível. E o autor, ele já fala também da poluição, da intensa iluminação que nós já temos. Sim. A cidade nunca se apaga. A gente pode ver Tóquio, Nova Iorque, sempre está iluminado. As cidades que nunca dormem. Nunca dormem, sempre estão iluminadas. Às vezes a gente pode estar dormindo, mas o poste está ali do lado de fora iluminando, se a gente não fechar a janela, vai ter essa iluminação no nosso rosto o tempo todo. A gente pode comparar também as cidades, como são iluminadas, com o interior. A escuridão, como a gente vê as estrelas no interior, é totalmente diferente aqui na cidade. Você já parou para pensar que a intenção é nunca deixar a gente pregar o sono um pouquinho? Sempre despertar, se a gente não pode descansar, se tem luz o tempo todo, o estímulo, assim como os frangos são estimulados a sempre produzir, o estímulo da cidade noturna ficar toda acesa, é a gente, num curto período de tempo, descansar. Mas, ainda assim, estão tentando rever isso para poder a gente trabalhar e produzir o tempo todo. E os cientistas, a Amanda vai poder falar um pouquinho sobre isso, eles já alertam sobre essa questão do satélite. Na verdade, eu até agradeço o fato dos cientistas e ambientalistas terem, de certa forma, barrado o lance dos satélites, porque, como o autor mesmo fala, apresentaria consequências fisiológicas prejudiciais tanto aos animais quanto aos seres humanos, uma vez que a ausência de alternância regular entre dia e noite interromperia vários padrões metabólicos. Inclusive, o sono. E sem sono, a gente sabe que sem sono, a pessoa, tipo, começa a ter alucinações, que o autor começa a falar sobre tortura também. Isso, ele vai falar sobre tortura. Como a falta de sono e era usado como modo de tortura. Gente, isso tudo que a gente está comentando até aqui agora é mais uma facilidade para o emprego do 24 barra 7. Que, para quem ainda não entendeu, o 24 barra 7 é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Gente, já pensou? É uma loucura. É mais um caminho, uma brecha para a implementação do 24 barra 7. Ele tem que dar certo. É de vários modos. A gente tem, eles são induzidos. Uma hora vai dar certo. Para o sistema, uma hora tem que dar certo. A privação do sono, como forma de tortura, é aplicada há muitos séculos. Então, o que você acha sobre isso, Tiago? Aí, foi o Estados Unidos usou com muito tempo como uma forma de tortura, a privação do sono, que chegava a colocar os prisioneiros no intuito deles confessarem alguma coisa. Colocava eles em quartos muito pequenos, que não daria para deitar. Ou eles ficavam sentados, escorados na parede, com o joelho, assim, meio que encolhido, né? Não daria para deitar. Música alta, em volta, o tempo todo, e iluminação forte em cima dos indivíduos. A ponto deles enlouquecerem, começar a psicose, assim como o autor vem falando. Início de psicose. Eles não resistiriam e acabariam confessando algo que talvez eles nem teriam cometido. Tudo na intenção de sair dali, porque o sono é uma coisa inegociável para o ser humano. É inegociável. Ele pode até abarganhar um pouquinho, ficar menos tempo sem dormir, mas sem dormir não tem como. E os prisioneiros, eles acabavam falando e na intenção de poder sair daquela situação horrorosa que era. E eles entenderam que isso era uma forma muito mais eficaz de extrair informações de grandes prisioneiros pelo mundo. E por isso eles adotaram essa forma de tortura nas penitenciárias dos Estados Unidos. Então, é os resultados causados pela privação do sono. Exato. Se para um prisioneiro isso acontece e o autor... Olha, gente, eu vou viajar aqui agora, mas o autor, ele dá o exemplo da privação do sono como os prisioneiros do... Os prisioneiros que na intenção deles confessarem alguma coisa. Será que a gente não... Nós não somos os prisioneiros do sistema? E fica privado do sono até... E o autor está tentando alertar. Será que nós não somos os prisioneiros do sistema? Diz aí. Alguém está todo mundo aqui de boca aberta. Bacete. Eu acredito que nós somos prisioneiros de nós mesmos. Porque a gente se induz a ficar acordado. Até porque a gente produz o sistema, né? Sim, nem que sejam só mais cinco minutinhos aqui nesse jogo, mas a gente acaba virando a noite jogando, a gente acaba virando a noite lendo um livro que seria até proveitoso. Aquela questão funda... É spoiler que eu vou dar um pouquinho mais pra frente, mas eu já vou dar. Aquela questão, enquanto eles trabalham, a gente dorme, ou enquanto a gente dorme, eles trabalham. Então, eles estão na frente, eles estão na frente. Então, eu preciso produzir mais pro sistema, eu preciso trabalhar. Exato. Então, a gente se tornou... A gente se aprisionou, de certa forma. Com certeza. Cruzes. Nossa, eu tô com medo de fazer esse livro. Vamos lá, gente. Vamos tocar o barco de novo. Na verdade, nós somos o hamster na rodinha, que nunca conseguimos sair da rodinha. Exato. Isso. Uma parte interessante aqui pra falar do trecho, do texto, é a parte que fala que o ambiente 24 barra 7 aparenta ser o mundo social, mas, na verdade, é o modelo não social, com desempenho de máquina. Ou seja, é o que a gente já vinha falando no debate, né? A questão do ser humano ser visto como máquina. Ele tem que trabalhar, tem que produzir, tem que produzir a todo instante. E não visto como um ser humano, que tem suas necessidades. Sim, e o sistema, ele te dá a necessidade de você adquirir coisas pra estar introduzido no mundo social, pra você ter uma vida social. Mas, na verdade, você trabalha tanto que você acaba não consumindo aquilo que você deseja consumir. Trabalha pra consumir, mas você trabalha mais do que consome. É o que o 24 barra 7, ele apresenta na teoria, mas é o que você não obtém na prática. O tempo 24 barra 7 é um tempo de indiferença, o qual a fragilidade da vida humana é cada vez mais inadequada, e onde o sono não é necessário, nem inevitável. Então, o sono é algo que você pode controlar, que você não precisa dormir. Então, se você tá dormindo, esse sistema quer dizer, você dormindo porque você quer, não porque você precisa. Você pode produzir mais, você pode trabalhar mais, mas você que não quer. Tirando essa necessidade do corpo que nós temos de descanso. É uma miragem, capitalista, o autor tá falando, é uma miragem. Miragem é uma coisa que você vê onde não tem. É uma miragem. E ele vai falar mais pra frente aqui também, que é um tempo alinhado com as coisas inanimadas, inércens ou atemporais. Ou seja, o nosso tempo tá alinhado com as tecnologias, as máquinas, totalmente com elas. Então, a gente tem que se igualar a elas. O sistema quer que nós fiquemos igual às máquinas. A gente vai repetir várias vezes isso, mas é porque o autor tá frisando e é uma coisa pra gente acordar. Nós somos humanos, não máquinas. Gente, agora eu acho que é um ponto que o autor vai falar. Nossa, esse é o tapa na cara. Esse é o tapa na cara que a Amanda tava falando. Amanda, se prepara. O autor vai falar bem assim. A maior parte das necessidades aparentes, irredutíveis da vida humana, como fome, sede, desejo sexual e, recentemente, a necessidade da amizade, se transformaram, ou seja, se transformou em mercadoria ou em investimento. Tudo isso já virou lucro. Tudo isso já virou produto. Ou seja, o sistema consegue extrair dessas necessidades humanas, aquela parte comercial. Sim, sim, tudo já virou comércio. A nossa fome virou comércio, a nossa sede virou comércio, nosso desejo sexual virou comércio. Até a nossa necessidade de termos amigos nas redes sociais virou comércio. Nós fomos comercializados. Ainda não, porque o sono ainda não está à venda. E é isso que o sistema tá tentando comprar. Discordei de você, amor. Eu discordo de você, Tiago. Começou. Agora o debate. Não, porque, tipo assim, a insônia. Muitas pessoas no século XXI sofrem de insônia e elas precisam de remédio pra conseguir dormir. Então, a indústria farmacêutica automaticamente já comercializou o sono. Ela vai te induzir a dormir. E ela vai tentar novamente induzir você a não dormir, comercializando mais uma vez o seu sono. Eu sei. O Aldo Domingo vai falar disso. Mas nisso eu discordo um pouco. Porque a maioria das pessoas ainda não tem insônia. Então, a gente conta com a maioria. Eles comercializaram a insônia, que é um problema fisiológico. A insônia é um problema humano, qualquer que exige tratamento, assim como as outras doenças. Mas o sono em si, eu acho que ainda não foi comercializado. O que você acha, Guilherme? Eu também acho que não. Porque ele mesmo aqui fala num trecho do livro que não tem como extrair. Quando você tá dormindo, não tem como extrair valor daquilo. Porque é uma hora que você está o quê? Descansando. Você está em repouso. Então, como é que você vai extrair? Tudo bem. Você pode extrair através de... Igual você falou aí, Amanda, a questão das pessoas que sofrem com insônia. Mas é uma parcela não total do sono. Das pessoas que dormem. Das pessoas que dormem, entendeu? E apesar de todas as pesquisas científicas frustradas e confundem qualquer estratégia para explorar... Desculpa, gente. Explor... Meu Deus, não saiu. Não saiu, Amanda? Fala. Exploração? Explorá-lo. Ou redefini-lo. A verdade chocante, inconcebível, é que nenhum valor pode ser extraído do... Gente, se nenhum valor pode ser extraído do sono, o que o sono tá fazendo com os humanos? Vamos tirar. Tem que trabalhar. Não é isso? Tem que dormir. Não é isso? É o que o sistema tá falando. É a visão do sistema. Se o autor falou, nenhum valor pode ser extraído do sono, o camarada tá dormindo, ele tá... Ele tá fazendo... Não é um lixo. É um lixo pra sociedade. Nenhum valor eu vou tirar do sono. O que eu vou produzir com uma pessoa dormindo? Vamos tirar o sono também. É uma questão que o autor coloca que... Meu Deus. E é a grande busca desse sistema atual. Tirar o sono. Porque se você tira, você vai produzir e pode aumentar economias pelo mundo inteiro. Um ponto que preocupa muito nessa questão de que nenhum valor pode ser extraído do sono, o sono é desnecessário. Porque ninguém produz no sono. Os idosos não produzem pro sistema. Os idosos, eles não produzem pro sistema. Como é que um idoso se sente no sistema atual? Porque... Ele se sente inválido, Tiago. Aí entra aquela questão que a gente estudou no semestre passado com a professora Maria Ângela em filosofia. O suicídio altruísta. Muitos idosos se suicidam por se sentirem inválidos ao sistema. Meu Deus. Jesus. E aí entra também a questão da previdência social. Estão querendo aumentar a previdência social pra que a gente continue produzindo. É. E os idosos, eles se sentem ultrapassados, né? Porque pra eles, eles não tem mais utilidade nenhuma. Eles pensam, o que eu vou fazer agora? E o sistema acaba gerando na galera que tá ativa, ou na galera que ainda vai ficar ativa no sistema, de que eles, lá na frente, é um peso pra gente. Os idosos são um peso pra sociedade. São vistos como um peso, é isso aí. É o que eles estão fazendo pra gente. É isso que o sistema tá falando. Eles, nenhum valor... Ó, eu vou substituir a palavra do autor. Eu vou falar a mesma frase, mas substituindo a palavra. Nenhum valor pode ser extraído dos idosos. Assim como nenhum valor pode ser extraído do sono. É isso que o sistema tá falando. Não é o que eu tô falando. É o que o sistema fala e a gente tá colocando aqui. E aí entra aquela questão do preconceito que vai surgindo. Se você não tem utilidade, você não precisa da minha atenção, você não precisa do meu respeito. Até mesmo, tempo é dinheiro no sistema, não se pode perder tempo. Isso é uma observação que eu fiz aqui, que eu acho muito essencial pra isso. Tempo é dinheiro e não se pode perder tempo no sistema. A gente vê isso com empresas que trabalham 24 horas. Que por mais que o empregado, ele não trabalhe 24 horas exatamente, mas vai tendo aquela escala. Tipo assim, turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, sabe? Empresas de mármore, de grandes empresas mesmo, elas não param de trabalhar. Elas não desligam a máquina quando dá... As multinacionais... Quando dá, tipo assim, 9, 10 horas, elas não desligam. Elas continuam rodando o dia inteiro, a noite toda. Até porque... Elas exercem o 24 barra 7, não os funcionários ainda. Ainda. Mas a empresa já exerce o 24 barra 7. Até porque nessa questão comercial das grandes empresas, o que vale é a competitividade. Então, você tem que produzir pra competir com as outras empresas e atrair o grande interesse das empresas, que é o quê? O público. Não só as empresas, Guilherme. A gente também tá sendo estimulado a competitividade. Sim, o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Eu tô aqui fazendo um debate com você, mas eu tô tentando me sair melhor na prova pra poder ganhar um emprego e você não pegar a minha vaga. É o tempo todo a gente é estimulado a competitividade. E o autor, nisso que a Amanda falou, o autor falou uma coisa bem interessante. Num paradigma neoliberal globalista, dormir acima de tudo é para os fracos. Gente, nesse sistema, dormir é para os fracos. É a certeza. Então, outra coisa muito interessante que o autor falou, que ao mesmo tempo, quase todas as noções de despertar políticas são consideradas igualmente perturbadoras, na medida em que implicam em processo de conversão repentino e irracional. Então, ele fala que todos os processos de domínio, como Hitler, usavam a expressão, Hitler usou desperta a Alemanha, que é uma forma de você sempre estar acordado, despertado. Ele cita a Bíblia também, que Paulo fala para os romanos estarem despertados. Então, que é essa questão de sempre estarem falando que nós devemos estar acordados o tempo todo despertados. O despertar político e religioso são tratados em termos perspectivos, com uma habilidade recém adquirida e vislumbrada. Através de um véu, um estado verdadeiro das coisas, de discriminar o mundo invertido de outro. Que esta ordem correta ou recuperar uma verdade perdida, que se torna a negação da qual despertamos. O sistema está nos transformando em máquinas. Uma coisa que eu acho interessante também, é que a questão de sempre estar acordado, a partir do momento que você está acordado e não dorme, você fica mais cansado e com a mente mais lenta. Então, tudo que alguém for falar com você, você vai meio que concordar. Então, essa sonolência faz com que a gente não veja o que está acontecendo realmente na nossa volta. Seria realmente transformar a gente em zumbis, né? Porque a gente só faria o que está ali no instinto. Nos fosse mandado, na verdade. É, a gente não pensaria no que tem que fazer. Bem, gente, chegamos ao capítulo 2. O autor está aqui no capítulo 2, logo no início, assim. Que tem como objetivo conservar ou criar a realidade social, e cujo efeito, ao fim, é gerar medo. Então, essa privação de sono é uma forma de poder, uma forma de controle, que gera o medo. Esse medo é o quê? Medo de ficar desempregado, de não ter como sustentar a sua família. Então, eu tenho que trabalhar e tenho que produzir. O autor também disse que no 24 barra 7, no entanto, uma vez que não existe momento, lugar ou situação no qual não podemos fazer compras, consumir ou explorar recursos da rede. E não o tempo. O 24 barra 7 se insinua incessantemente em todos os aspectos da vida social e pessoal. É claro que essas distinções anteriores, dias da semana, feriados, descansos sazonais, persistem. Mas, seu sentido de legitimidade estão sendo abalados pela monótona indistinção da temporalidade do 24 barra 7. Talita já está se coçando para falar. Fala. Então, ele fala da questão de nós temos ainda feriados, finais de semana, mas que isso já não é mais uma regra. Então, empresas que trabalham no feriado, empresas que trabalham no final de semana também, e as pessoas trabalham e não estão mais ligando para essas coisas. E um exemplo disso é que antigamente, ele fala aqui no texto, antigamente o final de semana ele tinha um valor diferente. Porque era o que? No final de semana era o seu tempo para descansar, para poder ter o lazer com a sua família, que é uma coisa importante, uma necessidade do ser humano. E hoje não. Hoje é o que? Você, por exemplo, um exemplo que eu gosto de sempre pensar, refletir, é os donos de restaurante. Muito dono de restaurante, em feriado, prefere trabalhar, sacrificar o seu momento de lazer, o que? Para ter mais lucro. Para gerar mais receita para ele. Então, é um exemplo disso, que o final de semana perdeu o valor que ele sempre teve nas civilizações antigas. Eu vou fazer uma viagem aqui agora de novo, vou viajar de novo, vou fazer um boom que me deu aqui agora. Eu sou da cidade do interior, sou de Linhares, e até então, uns anos atrás, não tinha shopping lá. Então, o final de semana para a gente tinha muito mais valor. Final de semana chegava sexta, era sábado, depois do almoço, eram os dias do povo descansar. Sábado e domingo, estava todo mundo na pracinha, tomando sorvete. Depois que chegou o shopping, gente, a cidade perdeu o valor no final de semana. Perdeu o valor no final de semana. O shopping é o símbolo do capitalismo, né? Sim. Mas perdeu, eu achei que eu não estava percebendo. Achei que era viagem minha, mas isso quando o Guilherme falou isso. Agora eu falei, meu Deus, perdeu o valor realmente, não tem mais valor isso. Eu sou de Castelo, interior do Espírito Santo, e realmente lá é uma cidade bem pequena, então não tem shopping, não tem grandes coisas. Dá uma hora da tarde, todas as lojas, elas fecham. Então, você vai para a praça duas, três horas da tarde, não tem ninguém, não tem movimento. As pessoas, elas vão para outras cidades, vão procurar outras coisas para fazer, porque ali na cidade não tem o lazer ou a diversão que elas querem. No caso, não tem um cinema, um shopping para elas irem com o cinema que vai ficar aberto até meia-noite, até uma hora da manhã, entende? E quando eu vim para Vitória, eu senti muito isso, porque aqui a vida é toda agitada e quando eu ia para Castelo, eu ficava tipo, nossa, mas aqui não tem nada para fazer, o que eu vou fazer sábado de tarde? Domingo! Domingo, então, aí mesmo que você não vê uma alma viva na rua, você mal vê as pessoas indo a um restaurante porque estão com preguiça de cozinhar, mas mesmo assim, você não vê movimento. Aqui não, você pisa no meio, você chega na esquina, você já vê carro passando, você vê muita coisa acontecendo, você vê muita gente. Interessante também são os mercados que, há pouco tempo atrás, ganhou a possibilidade de abrir aos domingos também, eles abrem aos domingos. Então, mostrando isso. É aquilo que o autor falou antes. A gente pensa muito no nosso consumo, mas os trabalhadores estão trabalhando lá. Ei, mas é o que o autor falou antes, é o estilo de vida. Eles deram a possibilidade do supermercado abrir, mas daqui a pouco vai virar necessidade. Vai virar necessidade de tudo abrir supermercados, lojas, tudo. O autor mais para frente está falando, é claro que ninguém pode fazer compra, jogar videogames, trabalhar, escrever no blog, fazer downloads ou enviar mensagens de texto no regime 24 barra 7. Gente, isso aqui é sem vida social. O autor está falando, não tem vida social. E eu fiz uma observação, Amanda, de que a vida social é uma das principais coisas que nos distingue de máquinas. Um dos fatos principais que caracteriza a gente como humanos, vou destacar de novo, humanos é ter vida social e não máquinas. Nós não somos máquinas. Então, a diferença é essa. E se a gente perde isso, aí a gente já é máquina. E é isso que o 24 barra 7 faz, né? Porque a pessoa, ela perde esse tempo de fazer coisas que podem, o quê? Trazer prazer para ela, que podem aumentar a sua autoestima. Então, elas não têm tempo de fazer nada. De enviar mensagens, de fazer downloads, escrever no blog. Não tem tempo de entretenimento. Não tem vida social. Não tem vida social. A questão é produzir e produzir. Mas a gente não produz para ter esses benefícios de ter a vida social, porque a tecnologia avança e a gente tem a necessidade de avançar junto com ela. E a gente produz para avançar junto. Mas a gente acaba não tendo tempo de usufruir dos avanços que a gente adquire. A gente vai querer produzir dentro da tecnologia. Então, o autor, ele fala aqui que um especialista de mídia falou que os telefones celulares que pudessem gravar vídeo seriam uma inovação tecnológica. É mais útil entender teu aparelho como apenas mais um elemento do fluxo transitório de produtos compulsórios descartáveis. Formatos bem diferentes já estão no horizonte próximos. Alguns envolvem tecnologia e realidade aumentada. Então, ele fala que essa questão de... Esse especialista de mídia acreditava que só o celular de gravar vídeo seria algo tecnológico. Ele fala, não, é algo passageiro. Que realmente é, a gente sabe que uma tecnologia que é lançada hoje, amanhã já é algo ultrapassado. Com certeza. Muito ultrapassado. Então, o iPhone hoje, eu nem sei qual é o último iPhone, mas daqui a um... Eu estou no 6 e achei que estava atualizado, mas eu não estou não hoje. Mas aí, ele deve ter o 10 já, então o seu já estava ultrapassado. Já, já, não vai ter mais atualização para ele, eu já estou preocupado. E essa questão dos iPhones é interessante, porque a Apple lá, que é a dona, ela é o quê? Ela tenta acelerar a produção de novos aparelhos para justamente isso. A pessoa pensar, pô, eu estou desatualizado, então eu tenho que produzir mais para poder comprar um novo, e vou comprar um novo, e vai comprando um novo. Com certeza. E o autor, ele fala que a implementação dessa tecnologia, tanto realidade virtual aumentada, adotaria uma ruptura, e faria o consumo ininterrupto, que seria, tipo, sem parar, a gente está sempre consumindo, isolamento social, que nós vemos pessoas que nem saem de casa porque estão no celular, estão no computador jogando, e a impotência política, pessoas que não sabem quem são as pessoas com quem elas estão votando, e nem conhecem os políticos, apenas conhecem por redes sociais e por propagandas políticas, não se diz assim. Sim, a gente tem um autor, o autor vai falar aqui, mais para frente, de como convencer o sujeito sobre o 24 barra 7. Todo produto ou serviço novo se apresenta como essencial para a organização burocrática de nossas vidas, repleta de números crescentes de rotinas e necessidades que não escolhemos de fato. Ou seja, vou repetir. Todo produto ou serviço novo, porque o sistema induz ao novo, à evolução, se apresenta como essencial, ele é essencial, ele se apresenta como essencial para a organização burocrática de nossas vidas. E ele vai falar mais ainda aqui, ó, de um número crescente de rotinas e necessidades que não escolhemos de fato. Não foi escolhido, foi imposto para a gente que aquilo é essencial para a nossa burocracia, para a nossa organização, para a organização da nossa vida. Olha, o autor, ele vai falar uma questão bem interessante aqui agora, ó. O sentimento de engenhosidade individual pode provocar por um tempo a convicção de que estamos do lado vencedor do sistema. De alguma forma, largamos na frente. Mas, ao fim, há um nivelamento generalizado de todos os usuários transformados em objetos indistintos na mesma expropriação em massa de tempos prácticos. Ou seja, pensamento em massa é mais fácil de ser controlado. Nós achamos que estamos escolhendo o nosso café da tarde, achamos que estamos escolhendo a roupa que vamos usar, mas, na verdade, estamos sendo influenciados. Nem o que a gente vê nas redes sociais a gente escolhe. A gente curte uma pessoa que estava com uma camisa azul, aí aparece trocentas mil propagandas de roupa azul, de bolsa azul, sapato azul nas redes sociais. Não é uma coisa espontânea que você vê nas redes sociais. Mas é controlado, aquilo tem que te agradar, porque você vai ser massa e tem que te agradar para você não sair daquilo ali. E por isso que é importante, então, as pessoas terem essa consciência de... Crítica. Crítica. Sempre pensar nisso. Como sair disso? É difícil? Muitas vezes é difícil. Mas é importante ter essa consciência de buscar sair desse sistema que a gente fica muitas vezes preso. Eu espero que você, ouvinte, que está nos ouvindo, possa ter esse pensamento crítico de entender o que o autor está fazendo essa crítica. Ah, já está acabando. Ah, já está acabando. Já está acabando, velho, a moral. Olha, eu vou ler um, para finalizar, uma coisa bem legal que o autor falou. Vamos lá. Permitimos que nossos corpos sejam administrados, que nossas ideias, nosso entretenimento e toda a nossa necessidade imaginária sejam impostos de fora. Compramos produtos que não foram recomendados pelo monitoramento de nossas vidas eletrônicas. Voluntariamente oferecemos o feedback a respeito do que compramos. Somos o sujeito obediente que se submete a todas as formas de invasão biométrica e vigilância, e que ingere comida e água tóxica, e vive sem reclamar na vizinhança de reatores nucleares. Ou seja, a gente vive tudo nisso com uma neutralidade absurda. Nada do que a gente vive para o sistema é real. Tudo é induzido por alguém de fora, tudo é induzido pelo sistema, e a gente acha que a gente está com direito de escolha, não é verdade, gente? Com direito de escolha, e a gente acaba não escolhendo nada. Nós vivemos dentro de uma matriz. Ah, nossa. Boom. Boom. Então, gente, esse é o nosso podcast. Vamos agradecer cada um. Cadê lá? Guilherme, começa. É, então, eu gostaria de agradecer. Foi um prazer enorme participar, e eu creio que quem ouviu vai ter coisas para tirar de bom, né? Desse debate. Muita coisa. Thalita. Eu queria agradecer a todos vocês, foi um ótimo debate, um ótimo papo que tivemos aqui. E agradecer a você ouvinte também que está nos ouvindo, que você tenha entendido e compreendido o que o autor está falando, que possa trazer isso para a sua vida. E entender que o sono, sim, é importante, que nós devemos ser conduzidos por nós mesmos e tentar o máximo possível. Vamos tentar sair, né? Amanda. Eu quero agradecer a todos, agradecer o convite também para estar aqui no programa. E eu queria deixar uma mensagem para vocês, ouvintes, que apesar de todos os esforços, sair da bolha é muito difícil. Não é todos que conseguem, porque muitos desistem, mas não é impossível. E que esse debate tenha aberto a mente de vocês, assim, como abriu a nossa mente. Porque, como eu disse no início, foi um tapa na cara, porque ler realidades que a gente não percebia, foi difícil e foi aquele choque de realidade, que realmente a gente vive isso. Engraçado que a gente acabou percebendo coisas que a gente não tinha percebido e já é a terceira vez que a gente lê esses capítulos, assim, discutindo afinco, e a gente acabou percebendo mais coisas. Nós recomendamos também um livro, né? É isso! A gente apenas falou de dois capítulos, mas o livro tem quatro. É só dois, gente. Tem mais, tem mais. Então, se quiser saber mais, eu sinto leio o livro. Nas melhores livrarias você vai encontrar o livro. Pede aí a Beth, gente. Tem PDF? Isso. Entra no Medusa Digital e pede para a gente voltar com o terceiro e o quarto capítulo em outro podcast, porque a gente vai querer mais, tá bom, gente? Muito obrigado para vocês que acompanharam e espero que vocês tenham gostado. Esse foi o podcast do Medusa Digital e se você veio pelo YouTube, que lá no vídeo ele foi recomendado, agradeço a você e que você não assistiu ainda o YouTube, corre lá que tem um vídeo muito legal sobre o 24 barra 7 e todas as plataformas do Medusa têm um olhar diferente sobre esse livro. Esse é o Medusa Digital. Tchau.